Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 1, vou ler o 8 e depois o 11. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Logo na parte, no 4, diz assim, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. 11. E fiz um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ano após ano, na mesma situação. Todo ano, Eucana pegava suas mulheres, que era Ana e Penina, os filhos de Penina, e ia até Siló oferecer sacrifícios ao Senhor. Por Ana, ele oferecia o dobro que ele oferecia por Penina e os filhos, porque ele amava Ana. Então, ele oferecia o dobro por ela. Ana ia no templo e chorava, não comia, e chorava e não comia, entristecida, o marido já chateado, e a mesma situação como nós lemos, ano após ano. Todo ano, fazendo a mesma coisa e vivendo a mesma história. Você vê como é que é? Nessa situação de Ana, está muita gente. vivendo um problema, a mesma coisa, ano após ano. A mesma vida, os mesmos problemas, as mesmas situações, a mesma escassez, as mesmas dores, as mesmas humilhações. Mas, não está sendo oferecido o sacrifício? Eucana não oferecia por Ana? Oferecia. Aí, alguém pode dizer, é, então, tem tanta gente que ora por mim, por que a minha vida não muda, né? Então, Eucana oferecia em dobro, uma quantidade imensa de sacrifícios e ofertas por Ana. O dobro do que ele oferecia por Penina e os filhos. Mas, mudava? Não mudava. Então, é aquela situação. O nome da pessoa está em todos os livros de orações. Tem um monte de gente que ora por ela. Não sei quantas já colocaram as mãos na cabeça dela. Ela já se aconselhou com tantas pessoas, ela já foi em tantos lugares. Porque, ela ouve uma coisa, aí ela está num lugar, ela já pula para o outro, ela vai para cá, ela vai para lá. Ela está em busca de uma mudança sem que ela tenha que mudar. Então, ela está em busca de um lugar que prometa para ela mudança sem ela ter que mudar. compreendeu? Tem muita gente assim. Ele quer o lugar onde vai ser operada uma mágica. onde alguém vai fazer por ela. Eu não acredito nisso, porque eu não encontro respaldo bíblico para isso. Desde quando Deus fez o homem, ele nunca mais trabalhou sozinho. Se eu não fizer a minha parte, Deus não pode fazer por mim. Então, vemos aqui, que enquanto Ana não mudou o espírito, não mudou a fé, a vida dela não mudou. E o cana estava ali, oferecendo sacrifícios, fazendo a parte dele, oferecendo o dobro por ela. Mas não mudava. Não acontecia as coisas. A humilhação continuava lá. E o que que Ana fazia de rotina? Ana chorava e não comia. Chorava e não comia. Entrava em depressão, se sentia mal, acabada, com dó de si mesma, com dó de si mesma, coitadinha de mim, coitadinha de mim. Eu sou humilhada, não tenho filhos, eu não sou nada para a sociedade, eu não tenho valor, porque eu não sou fértil. Coitadinha de mim, coitadinha de mim. E lambia as feridas, e chorava, e lamentava, e não comia. E chorava, lamentava, e não comia. E eu cano ali na espreita, oferecendo sacrifícios por ela. Mas nada mudava. E iam ao templo, e ali oferecia sacrifícios, e Ana não comia, e Ana chorava, e Ana em depressão, e nada mudava. Até que, realmente ela chegou num limite. Porque, muitos dizem, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Mas não fazem nada. E aí, sabe o que essa pessoa está dizendo? Não, não estou no limite. Ainda dá para levar. Porque, realmente, quando chega num ponto, que não dá mais para aguentar, a pessoa age. Ela age. E foi isso que aconteceu. nos anos anteriores, Ana, talvez, estava dizendo, não aguento mais, não aguento mais. Mas estava dando para aguentar, porque ela não tomou nenhuma atitude diferente. Ela estava agindo do mesmo jeito. Então, enquanto você agir da mesma maneira, você está dizendo, ainda dá para aguentar. Enquanto você não mudar a fé, e as atitudes, enquanto você não fizer de forma diferente, você estará dizendo, ainda dá para aguentar. No ano em que realmente ela chegou no limite, ela manifestou uma fé, completamente diferente dos outros anos. Ela agiu, de uma forma, bem diferente dos outros anos. Ela teve uma atitude ousada, ela manifestou uma fé viva e radical. E quando uma pessoa age com ousadia, com coragem, manifesta uma fé viva, uma fé radical, ela chama a atenção de Deus. E aí, as coisas acontecem. E é o que, é o que aconteceu na vida dela. Aquilo que não acontecia, passou a acontecer. Aquilo que estava ali por anos, mudou, literalmente, da noite para o dia. Entendeu? Uma coisa que estava enroscada. Anos, há anos, mudou. No outro dia, eles foram embora, à noite, ela esteve com o marido, engravidou. Pronto. aí alguém vai dizer, ah, é porque tinha que acontecer, ah, é, só depois, de anos, e anos, e anos, e após, ela, ter uma atitude completamente diferente, manifestar uma fé viva, agiu de forma radical, ela fez um voto, agiu de forma corajosa, porque até então, ela só chorava e não comia. deprimida, acabada, coitadinha de mim. Agora, nesse ano, não. Em que a vitória dela veio, ela manifestou uma outra fé, ela mostrou, que mais do que o filho, ela queria a mudança da vida dela. Ela fez um voto, Senhor, se o Senhor me der um filho, lembrar da tua serva, mudar a minha situação, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E você vê, o filho que Deus deu a Ana, não foi um filho, foi Samuel, é mais do que um filho, foi um homem de Deus, um dos sacerdotes mais incríveis de Israel, um homem que julgou, esteve à frente de Israel, anos a fio, um instrumento nas mãos de Deus. E esse homem, saiu do ventre de Ana. Então, Deus mudou a história dela, de tal maneira, que, é, a rival parou de ter filhos, ela continuou tendo. A vida dela foi mudada, ela foi restituída, ela foi restaurada, a vida dela foi modificada, completamente. Mas, só depois, que ela manifestou uma fé, bem diferente dos demais. mais anos. Então, isso é o que você tem que pensar. Agora, o teu entendimento tem que ser aberto. o teu entendimento tem que ser aberto. O teu entendimento tem que ser aberto. O teu entendimento tem que ser aberto.